Vereador Aveimaldo Amélio Tagliari Melino Eu tinha dado uma fugida, mas eu estava longe do jornal, mas eu volto Bom dia a todos, bom dia a todas É um motivo de muita satisfação estarmos aqui hoje na Vila São Vicente Estarmos participando e a felicidade também de estar vereador junto com a administração do Lucas A administração da Vila, todo o secretariado do nosso grupo de vereadores E poder estar aqui, deixando a marca importante desta administração Uma importante obra para esta região Eu me recordo vagamente que a última obra que eu vi acontecer Nesta região foi entre 2001 e 2004 Que foram aumentadas a quantidade de tubulação existente na Avenida Santos do Mundo Para a época pode ter sido razoável Mas com o crescimento da cidade E o declive que apresenta este bairro Com o tempo foi trazendo dificuldades e sabores para as pessoas que moravam E é importante deixar claro também que a atual administração Desde o ano de 2001 vem preparando este trabalho E há uma parte burocrática a ser vencida Uma parte financeira a ser vencida A burocracia brasileira entrava ao poder público As desapropriações, como já foi dito aqui, foram feitas Cada um recebeu o seu valor por uma avaliação de um perito judicial A Câmara Municipal, por meio de nossos vereadores Expressamos e demos todo o apoio para a administração Para que ela pudesse dar seguimento a essa obra E tudo aquilo que começa no dia termina E a administração conseguiu concluir esta obra De significativa importância para a nossa cidade E em especial aqui para os moradores da Costata do Romano Maria Simões Andrade, Santos do Mundo e as adjacências O que existia não estava mais dando conta das necessidades E é com muita alegria que eu repito estar vereador Numa inauguração de uma obra dessa grandeza E o deixo feliz Porque nós estivemos aqui No 10 de abril de 2023 Quando os tratores começaram a demolir as casas E a obra seguiu até ser concluído E também aqui quero fazer um parênteses e deixar registrado E atendendo um pedido do amigo e vice-prefeito da Vila Rádio Nós fizemos elaborar o projeto de lei nº 12, 2024 Que contou com o apoio grande dos colegas vereadores Na última sessão Dando a denominação oficial Do Piscinão, como vai ser popularmente conhecido Antônio Passo Flamengo de Camarga Flamengo, que é meu amigo, amigo do meu pai Eu conheço todas as amigas Estou feliz de poder ter sido o autor desse projeto Davi, já tem vindo o seu pedido Minha família Recebeu essa homenagem Póstola a esse cidadão E ao invés da família Nós tivemos o privilégio De ter amizade com esse pessoal Os filhos estão aqui E também tem vários filhos aqui Fica feliz de poder prestar Essa homenagem imposta E a quantidade de recursos Aqui investido Foram por volta do Minermin Só para a construção Foi bem dito aqui Essa obra Vou repetir Repúblico Importante Significância Para essa população E aí está registrado E vai ficar registrado Para a posteridade O longo Desse centro De captação de armas Proviais E nós vamos tratá-los Sempre carinhosamente Com oficinal Um abraço a todos Muito obrigado Muito obrigado Vereador Nelino Líder do governo Nós anunciamos também A presença da diretora De promoção social Daiane Nelo Esqueve à frente Da secretaria E hoje é diretora De promoção social E acompanhou aqui Nos trabalhos Em várias oportunidades Aqui no bairro Do São Vicente Eu convido a tribuna Ele que era Presidente da Câmara Quando foram iniciadas As obras Vereador Zé Pedro Paes Obrigado Muito bom dia Bom dia a todos Olha só Na terra De algum lugar Obrigado Bom dia gente Bom dia a todos A gente A gente da pessoa do prefeito, da criação, da rádio, o cumprimento de todas as autoridades, vereadores, dessa primeira dama, o público aqui presente, todos envolvidos nessa experiência também. Eu acho que, acho que não tenho certeza, é um evento escórico, uma inauguração escórica, e eu tenho a felicidade de estar como presidente da Comunidade Municipal e ajudar no projeto da Constituição Nacional. Aqui nós não estamos falando de política, estamos falando de vida, dignidade, de respeito, e principalmente de carinho ao próximo. O governo Lucacia é mais do que uma administração, é respeito à sociedade, e principalmente do bairro São Vicente, que entra ano, sai ano, é com direção, é com política, e só agora vem fazendo. Ainda bem que fez. Ainda bem que fez. Exatamente. Então, assim, hoje é um dia muito importante, é claro, para todos os moradores aqui em torno, mas principalmente para a nossa cidade de Clogueira. São Vicente é um bairro muito querido, uma população muito querida, que vinha sofrendo, e tenho certeza que a partir de hoje, se assim Deus mandar chuva, estamos preparados para isso. Mas eu quero agradecer mais ainda a Deus, por ter aconselhado sabedoria e principalmente confiança em acreditar num governo tão competente que é o governo Lucacia, que é onde eu tenho essa Câmara Municipal sempre à altura me ajudando e proporcionando momentos como esse na vida de todos nós. Desejo muita saúde e muita paz. Hoje é aniversário de 75 anos, e como disse o nosso prefeito, não tem data mais importante como essa para comemorar uma data, um feito histórico como esse, principalmente com o nome já, a família do senhor Flamengo, que está aqui. Uma forma de perpetuar carinhosamente a família, o senhor querido que está nos outros planos, vai dizer com o fundo do coração que Arthur Nogueira está trilhando no caminho certo e que o governo Lucacia daqui para frente não vai ser diferente. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, e que Deus abençoe essa senhora, essa senhora que vem, e esse senhor. Muito obrigado, obrigado. Obrigado, vereador Zé Pedro. Eu convido à tribuna para o seu pronunciamento, ele que é o atual presidente da Câmara Municipal, professor Adalberto de Lábio. Obrigado. 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 Primeiro, peço paciência, para todos o professor, para o nosso final. Nós estávamos lá no centro. Nós estamos vivendo a realização de um sonho, um momento especial para toda Artur Nogueira e especialmente para os moradores deste bairro. Quantas lutas vocês passaram? Quantas perdas tiveram? Sabemos e conhecemos que vocês nem acreditavam mais na possibilidade de que os problemas fossem resolvidos. Problemas gerados pelas ruas. Foram anos inúteis, anos de perdas. E eu sei que era muito difícil acreditar nas promessas. É bem verdade, como já se deu o nome do vereador Belinho, que entre 2001 e 2004 nós tivemos uma obra aqui no bairro. Depois, salvo algum engano da minha memória, que às vezes falava que tem laço, o ex-prefeito Celso Capato também retomou a obra deste lugar. Mas os trabalhos foram insuficientes para sanar os problemas. Em 2020, prefeito, quando nós estávamos em campanha eleitoral, nós discutimos se todos teriam coragem de passar no bairro São Vicente, pedir votos e fazer a promessa que nós lutaríamos para resolver o problema. Os então vereadores, Lucas Guia, Gabina Rádio, José Pedro, Humberto Mariano, que estavam em companhia comigo na época, e outros candidatos na época, que hoje os vereadores, como Henrique Pérez, passamos por aqui e mais uma vez pedimos o apoio dos moradores e realizamos a promessa. Foi uma promessa de campanha e a promessa foi a próxima gestão se eleita e irá resolver o problema do bairro para restabelecer a dignidade dos moradores. A oposição diz, prefeito, que nós aparecemos no último ano, mas tudo bem, no dia 18 de 1 de 2021, aqui ó, 18 de 1 de 2021, prefeito Lucas Cia, com menos de 50 dias no mandato, fez uma reportagem dizendo que resolveria o problema do São Vicente. No dia 12 de janeiro de 2023, nós nos reunimos aqui, agora com o prefeito eleito da Vida Rádio e alguns vereadores que estavam conosco, não vou citar nomes para não errar, nós nos reunimos aqui na casa da dona Rosângela Láudia, para ouvirmos os moradores cuja pauta era as enchentes do bairro. Afinal, no mês de dezembro, muitos moradores tinham perdido tudo novamente, ficado só com a roupa do corpo. Nessa reunião se fez presente o nosso prefeito Lucas e o prefeito da Vida Rádio, o então secretário da promoção social, o Amarildo, a Mayra, chefe do gabinete, esteve presente. E, para nossa surpresa, compareceu nessa reunião o secretário de planejamento, Fernando Arribabelli. Não, ele não veio só participar da reunião, ele trouxe o projeto, ele trouxe a minuta do projeto. E nós, então, passamos a acreditar mais ainda de que a obra sairia do papel, Amarildo. O projeto, graças a Deus, saiu do papel. O ano passado, nesta data, como já disse o novo vereador Marilho, nós estivemos a desligar para presenciar o início do trabalho das matras para derrubar os imóveis, que não foram derrubados à força. Foram realizados acordos, indemnizados às famílias, às famílias com dignidade e com o tratamento de todo cidadão do bem-teresse. O projeto, então, saiu do papel, as indemnizações vieram e hoje nós podemos complementar. Não é só uma promessa, é mais uma promessa de campanha que foi cumprida. Missão nada, missão cumprida. Parabéns, São Vicente. Parabéns, Arthur Nogueira. Parabéns, administração Lucas Cia e todos os vereadores que têm lutado e apoiado para que as obras saiam do papel e se tornem uma realidade. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigado, professor Adalberto de Lado, que falou em nome da Câmara Municipal de Arthur Nogueira. Eu convido para fazer uso da palavra o nosso querido vice-prefeito Davi da Rádio. Um bom dia a todos. Está fraco. Bom dia, gente. Bom dia. Agora sim, em nome do meu amigo e prefeito Lucas Cia, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes do Poder Executivo. Em nome do professor Adalberto, eu cumprimento todas as autoridades do Poder Legislativo. Quero cumprimentar também a primeira-dama do município, que não mede esforços para nos ajudar. Hoje, para mim, é um dia muito especial, porque a minha relação com o bairro São Vicente, ela vai além do período em que eu estive no chamado Poder, porque, na minha opinião, Poder quem tem é Deus. Nós estamos e nós não somos. Nós estamos de passagem. E a nossa passagem, desejamos que ela fique marcada. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho muito o que pontuar, prefeito. Mas eu vou tentar ser breve em minhas falas, porque eu sei que o mais importante já está acontecendo, que é a inauguração do Piscinão do São Vicente. Eu tenho que agradecer ao ex-prefeito Celso Capato, porque eu sei que ele fez, na ocasião que ele podia, para tentar ajudar. Mas, infelizmente, não foi o suficiente. Enquanto nós éramos vereadores, Lucas, professor Adalberto, Beto Baiano e Zé Pedro, cito esses porque dividiram Câmara Municipal, nós tínhamos a expectativa de tentar ajudar o bairro São Vicente, mas, de verdade, nós não sabíamos por onde começar. Porque nós tínhamos um Poder Executivo que não tinha a mínima intenção ou preocupação com esse bairro. Outros passaram por aqui e ficaram dois mandatos e nada fez pelo bairro São Vicente. E foram dois mandatos, foram oito anos e ele nada fez pelo bairro São Vicente. Surgem pessoas que agora, em período eleitoral, vêm aqui criticar a obra, mas que eu tenho absoluta certeza que nunca trouxe um guarda-roupa, uma geladeira ou um móvel quando as famílias que aqui sofrem poderiam ter a dor minimizada. Mas agora ele vem gravar vídeo aqui para criticar uma obra que está sendo inaugurada. É muita demagogia. É muita gente querendo fazer cortesia ou criticar aquilo que fatos comprovam. A inauguração do bairro São Vicente. Uma promessa de campanha da administração nunca se ida, a Vida Rádio está sendo concretizada. Eu queria, em nome da Mali, do Tiago e de toda a família do senhor Antônio, o senhor Flamengo, dizer que para mim ia agradecer, Melinho, você, pela dedicação, porque quando nós iniciamos a obra, eu conversei com o Melinho e disse, Melinho, elabore uma lei por gentileza, se você puder, para homenagear o senhor Flamengo. Sabe por quê? Porque ele é uma figura que eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas do bairro lembram e vão se lembrar. Em uma das visitas que eu fiz à família da Mali, ao São Flamengo, ainda é vida, ele me disse, eu moro aqui há muito tempo e tem 40 anos que toda vez que chove eu perco os meus móveis. Mas deste bairro eu não saio. Porque eu acredito que um dia alguém vai fazer alguma coisa por nós. Eu me coloco no lugar de vocês, dos moradores do bairro São Vicente, porque quando formavam nuvens, o desespero já batia sobre vocês. A Rosângela, que nos recebeu na casa dela, como bem citado pelo professor Adalberto, ela estava totalmente desacreditada, armada, realmente, achando que se tratava somente de mais promessas, e mais promessas, e mais promessas. Tivemos dificuldades até em convencê-la de que nós estávamos aqui com a intenção de resolver o problema. E nós entendemos a insatisfação dela, porque muitos utilizaram do bairro São Vicente para fazer campanha política. E nada fizeram pelo bairro São Vicente. Nós estivemos aqui enquanto vereadores. Nós retornamos aqui enquanto poder executivo e poder legislativo. E hoje nós estamos retornando aqui para inaugurar uma promessa feita pelo prefeito Lucas Cia, pelo vice-prefeito da Vida Rádio, por esses vereadores que eu chamo a atenção de vocês. Olhem para cada um deles. Esses que aqui estão são os vereadores que verdadeiramente defendem os interesses de Artur Nogueira. Esses que estão aqui defendem os interesses de Artur Nogueira. Então, para passar a palavra para aquele que merece todo o respeito, todo o reconhecimento, toda a admiração, porque ainda que seja um jovem em idade, ele tem a responsabilidade de muitos com mais idade que nada fizeram por Artur Nogueira, que já passaram pela Prefeitura e alguns que têm interesse em interromper o progresso estão utilizando de má fé para criticar aquele que realmente tem capacidade de fazer e está mostrando isso, que se chama Lucas Cia. Então, hoje é um motivo de muita satisfação para a gente. Mali, receba de todo o coração a minha homenagem à sua fala. Que você sabe que faz parte da minha vida e que sempre vai fazer. Era o meu primeiro ouvinte do programa Momento de Fé. A primeira pessoa que me ligava para participar do Momento de Fé na Rádio Caboclo era o seu Flamengo, era o seu Antônio. E quando eu faltava, ele puxava o meu orelha, porque eu não fui apresentar o programa. Ele esteve ali. Ele teve fé. E a fé dele, e eu sei que onde ele está, ele está recebendo a nossa homenagem. E para mim, poder participar desse momento tão importante a todos os moradores do bairro São Vicente é a Irina Rafa. recebo o meu beijo a você, Tiago, e toda a família. É com muito orgulho que essa obra recebe o nome do seu Antônio, que assim o chamava, o seu Flamengo, reconhecido por todos. E a vocês do bairro São Vicente. Nós estamos iniciando as nossas obras aqui no bairro. Mas iniciando com o piscinão, resolvendo um grande problema de vocês. E podem contar sempre com a administração do CACIA e da Vida Rádio. Porque tudo aquilo que nós prometemos na Casa da Rosângela, nós fizemos. E tudo aquilo que nós prometemos, nós vamos cumprir até o final do nosso mandato. Oportunismo, nós não vamos admitir. Nós vamos admitir trabalho com responsabilidade. Porque esses homens que estão aqui têm palavra. Muito obrigado, Câmara Municipal, pelo apoio. Parabéns, prefeito. Mais uma vez, Oportunio. Oportunio é o que define o poder estado solar em saber o que nós sofremos. E não foi pouco. Porque na nossa casa não é travada. Mas a gente sabia que aqui muitas famílias sofriam porque perdiam os seus nomes. E eu sei que o senhor nunca ficou inerte a isso. O senhor sempre quis que isso acontecesse. E eu sei da importância do momento de hoje para essas famílias. Então, parabéns. Eu sei que é a nossa obrigação. Nós estamos fazendo o que é de nossa obrigação. Mas para essas famílias é uma transformação de vida. Continuem contando com a nossa administração. que Deus abençoe vocês esse novo ciclo, essa nova fase. Um ótimo dia vocês. Que Deus abençoe e muito obrigado. Eu estou acostumado com o microfone que eu queria levar embora. Eu sei que todos estão ansiosos para ouvir as palavras do prefeito. O prefeito também quer falar. Mas nós vamos antes homenagear o seu Antônio Pastalino Camargo, o seu Flamengo, realizando a leitura da sua biografia e vamos disserrar a placa inaugural. E aí a gente volta e encerra com o pronunciamento do prefeito. Tá bom? Este piscinão, reservatório de amortização de águas pluriais, foi denominado Piscinão Antônio Pastalino Camargo Flamengo através da lei municipal 3696. O seu Antônio Pastalino nascido em 17 de abril de 1938 em Descalvado. Morou em Santa Gertrudes até 1971 quando veio para a Artur Nogueira com sua esposa e seus seis filhos. Adquiriu seu terreno no bairro São Vicente por volta de 1972 comprado do senhor Dolo Amaro. Trabalhou como caminhoneiro e como frentista. Em 1980 acabou perdendo a esposa e ficou cuidando dos seus filhos sozinho alguns ainda crianças. Por volta de 1998 faturou o feno e ficou cadeirante. Foi quando ainda acampado perdeu o filho mais velho. Era conhecido como seu Flamengo lembrado também por sua pequena parreira de uvas onde ele vendia seus frutos todo fim de ano para os vizinhos. Conhecido em boa parte da cidade pelos antigos moradores presenciou muitas enchentes no bairro São Vicente perdeu muitos móveis perdeu alimentos e mesmo debilitado em sua cadeira de rodas se recusava a sair do local. Morava com a sua filha e com o seu neto ajudou a cuidar do neto quando a filha saía para o trabalho. Ouvinte da Rádio Cabocla da qual tentava sempre participar dos programas oferecendo música para os seus entes queridos em especial pelo Davi Fernandes da Vida Rádio em seu momento de oração onde fazia questão de ser o primeiro ouvinte do dia. Seu António faleceu em 20 de julho de 2017 deixando muitas histórias de vida. Com seu jeitão dizia que nunca deixaria o bairro São Vicente mesmo quando as enchentes ameaçassem comprometer a saúde e segurança de sua família. E hoje com a inauguração deste reservatório o seu Flamengo se torna imortal aqui no bairro São Vicente. A ele e a sua família nosso carinho nossos aplausos e um abraço do nosso vice-prefeito e do nosso prefeito da Vida Rádio e do Garcia. Nós vamos agora então proceder ao encerramento da placa inaugural e eu convido as autoridades para que se posicionem. É o momento em que oficialmente se considera inaugurado o piscinão Antônio Pascoalino Camargo Seu Flamengo. Atenção a toda imprensa, aos veículos de comunicação, assessoria de imprensa da Prefeitura para o registro da foto, registro do momento. Os familiares do Seu Flamengo também por gentileza se aproximem para participar deste momento. E a hora que todos estiverem preparados nós fazemos uma contagem e descerramos a placa. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1... Está inaugurado o piscinão do São Vicente! E se não, Antônio Pascoalino Camargo Flamengo Lucas C. Alessandro Prefeito Darry Fernandes Vice-Prefeito Mayra de Souza Barbosa Chefe de Gabinete Fernando Arriba Pene Secretário de Trajeamento E todos os vereadores da nossa Câmara Municipal Eu vou fazer questão de registrar o nome de todos eles. Com licença, deixa eu chegar aqui. Adalberto de Lado Presidente da Câmara e os vereadores Anderson Henrique Teles dos Reis Cícero Francisco de Oliveira Taylton Silva Barbosa Irineide Barbosa Aragão José Pedro de Jesus Pais José Sebastião Barbosa Luiz Fernando Dias Marcelo de Oliveira Ribeiro Maria José Pereira do Amaral Milton Barbosa Santos Reinaldo Amélio Cagliari Arthur Nogueira 10 de abril de 2024 O dia em que o município completa o seu jubileu de brilhante comemorando 75 anos de emancipação político-administrativa. Nós vamos retornar aos nossos lugares agora porque todos nós estamos ansiosos para ouvir as palavras do nosso prefeito. Por isso eu convido agora a tribuna para que ele seja recebido com todo o nosso carinho com todos os nossos aplausos o nosso querido prefeito Lucas Sinha! Bom dia a todos! Bom dia! E que dia, né gente? Que dia! Que aniversário de Arthur Nogueira mais feliz. Falo que agora há pouco a gente estava discursando para a comemoração do aniversário fazendo um pouco da retrospectiva da cidade de tudo que tinha acontecido e hoje a gente poder estar aqui há um ano atrás nós também estávamos aqui vocês lembram disso? A gente veio aqui que a gente conseguiu fazer as apropriações e conseguiu fazer as demolições. Então primeiramente eu quero agradecer a todos que contribuíram para que essa obra acontecesse a todos que contribuíram a muitas mãos para que a gente conseguisse inaugurar essa obra tão importante para a nossa cidade. Obrigado Davi meu vice-prefeito companheiro de Câmara Municipal agora de Executivo obrigado România por tudo que você sempre fez nosso presidente da Câmara professor Adalberto toda a admiração Berinho nosso líder de governo quanta luta quantas vezes a gente já prometeu que resolveria aqui esse problema nosso Betão tão querido Beto Baiano tem um coração que é maior que ele gente nossa Zezé maravilhosa sempre lutando pela Câmara Municipal nosso Henrique caçulinha né gente caçulinha da Câmara eu falo que ele pegou minha cadeira lá na Câmara vai que vai devolver pra mim tenente Marcelo pessoa correta sempre lutando pela cidade Nando obrigado pela parceria o carinho a hora que eu cheguei aqui o Nando já me puxou pra uma casa falou tipo eu prometi que ia te trazer aqui Lucas sempre o presidente do bairro nosso presidente então do início da obra Zé Pedro parceiro e eu falo de coração essas pessoas que estão aqui não estão aqui a toa eles lutaram muito pra que essa obra acontecesse e sem toda essa equipe junto aqui ó a gente não ia conseguir realizar e a gente precisou a gente precisou desapropriar a gente precisou de recursos da Câmara Municipal que ajudou a gente na desapropriação a gente precisou lutar pra que isso fosse possível e vamos ser sinceros aconteceram diversas situações aconteceram diversos obstáculos pra que essa obra não acontecesse mas foi por persistência por palavra por saber que o maior problema social que a cidade tem que a cidade tinha até então era a questão do São Vicente esse era a situação essa era a prioridade essa era a prioridade que a gente sempre teve que olhar pro bairro há muito tempo foi por essa prioridade que nós lutamos enquanto vereadores e é tanto bom quando a gente também está numa Câmara Municipal onde uma prioridade tivesse executado o trabalho da Câmara é reconhecido quando dizem nossa mas a Câmara Municipal está junto com o prefeito a Câmara Municipal esses vereadores estão juntos com a população de Arturo Nogueira aqui você sabe qual que é o endereço até se eu falar errado vocês me desculpem mas eu tenho que falar aquilo que eu tenho no coração hoje eu peguei um jornalzinho de aniversário da cidade que uma comunicação fez acho que foi o Nogueirense que fez o jornal foi o Nogueirense que fez o jornal verdade o Nogueirense fez o jornal e eu peguei o jornal e fui olhando no carro dando uma olhada no jornal e isso diz muito sobre prioridade porque muitas pessoas se parabenizaram a cidade de Arturo Nogueira e quem que é a estrela da cidade? a cidade de Arturo Nogueira o brasão de Arturo Nogueira o município de Arturo Nogueira e eu entendi isso porque uma pessoa me disse na segunda-feira eu falei é sobre isso que a gente quer fazer eu falei prefeito você está falando de jornal da cidade agora? o que é isso? é um jornal de jornal de aniversário onde muitas imagens imagens mesmo a cara está valendo mais do que o brasão e do que o próprio aniversário da cidade os nossos interesses é para te parabenizar a cidade de Arturo Nogueira quero abrir às vezes o jornal e me deparar com gente eu quero ver a tua adoração e ver não é uma crítica são eu também fui lá e também dei o parabéns para a cidade mas enfatizando acho que é a família enfatizando o brasão da cidade enfatizando outras coisas meu rosto a gente comemora no aniversário agora é a hora da gente comemorar para estar na cidade a hora da gente mostrar o que é prioridade para a gente de verdade eu falo por todos esses o nosso interesse é um só é ver a cidade para o mundo e todo mundo que também tem essa mesma visão vai olhar para uma obra dessa e fala assim para eles vocês a cidade conseguiu evoluir a cidade não vai mais passar por momentos difíceis momentos difíceis que eu falo que toda vez que eu venho aqui eu tenho que me segurar porque as pessoas pedem e anseiam para essa obra durante muito tempo a gente teve um problema em dezembro de 22 e a gente já estava no projeto de execução o professor trouxe uma matéria de janeiro onde a gente já estava elaborando o projeto que era o que a gente tinha para fazer em 2021 o que eu quero que a gente entenda é que eu estou fazendo o meu melhor não tem como a gente fazer tudo a cidade tinha muitos problemas muita dívida e mesmo se eu não tivesse quatro anos ainda é pouco para a gente poder executar tudo o projeto dessa obra saiu em 2021 essa obra as apropriações em 2022 para demorir em 10 de abril de 23 para ela ficar pronta em 24 ainda é muito burocrática as coisas não é em um ano de eleição é que agora vocês estão vendo a colheita a gente plantou para poder colher e é isso que a gente vai fazer sempre eu falo que literalmente é por amor é por amor a cidade é por amor que eu estou aqui e as pessoas que amam o município que amam o bairro de São Vicente também estão por amor gratos a essa obra aqui não tem outra conversa outra suspeita de ai por que que está aqui não estou aqui a gente teve dificuldade sim gente é uma obra que tem que bater no peito e falar assim nós vamos enfrentar nós vamos até o fim e obra vocês já fizeram obra na casa de vocês obra tem problema obra dá errado obra conserta obra mas tem que enfrentar você sabe o que é importante agora eu quero que vocês me respondam quem está aqui no bairro mesmo em obra em 2023 fez efeito ou não fez efeito aqui não é essa resposta que vale pra mim é essa resposta que vale pra mim foram três chuvas três chuvas me deu certo graças a Deus obrigado ela disse que foram três chuvas fortes em três chuvas fortes que antes inundar não inundou gente já valeu a pena eu falo que já valeu a pena estar aqui já valeu a pena estar à frente desse município e poder olhar pra essa placa e saber que a gente faz a diferença e saber que no coração de cada um de vocês mesmo de quem não mora aqui no bairro a gente chovia muito forte todo mundo pensava e o São Vicente nesses 75 anos de artilogueira essa frase vai acabar quando chover a gente vai ser graças a Deus então tá mandando chuva eu tenho muito orgulho muito orgulho de estar na frente junto com meus colegas da administração que pôde proporcionar uma mudança de vida uma mudança na história de artilogueira por isso que eu disse no dia 10 de abril no dia do aniversário nos 75 anos o presente de artilogueira vai ser o São Vicente é esse o presente que todo mundo queria e é assim que a gente vai continuar é assim que a gente vai continuar continuar com obras importantes com obras como com obras com obras com a praça com obras com obras com a estação de tratamento com obras com a estrada com o solvente com obras com a rodovia com a agricultores com obras com o poupa-tempo com obras com a maternidade com obras com a ala pediátrica com obras com o posto de saúde das casinhas com obras com o nosso programa habitacional o nosso assiloto que está sendo construído com obras para que a gente consiga transformar e mais do que isso mais do que isso com humanidade com obras com a farmácia municipal mas não só a farmácia municipal e agora eu vou fazer tem investimento que a gente faz e as pessoas não veem mas sabe o que as pessoas fazem? elas tentam a gente tinha uma farmácia municipal que a pessoa que trabalhava o dia inteiro não conseguia lá buscar a farmácia e não é só questão de horário de funcionamento de funcionário quando a gente amplia o horário de atendimento da farmácia sabe o que acontece? a prefeitura consegue atingir mais gente a prefeitura consegue distribuir mais medicamentos isso tem um custo mas é para isso que nós estamos aqui é para resolver então nós ampliamos o horário de atendimento e agora a gente vai fazer um fato inédito na região e eu vou anunciar hoje como presidente de Partido de Logueira nessa obra a partir do mês de maio nós teremos farmácia pública municipal 24 horas se isso não é pensar na população se isso não é pensar nas pessoas eu não sei o que é não é fácil a gente teria ter feito muito mais mas já fizemos hoje ela já funciona até as 8 da noite hoje ela já abre aos sábados ela já abre aos domingos e eu vou falar é um desafio que a gente enfrenta a cada dia é um desafio que a gente enfrenta a cada dia até hoje nós pagamos 33 milhões de reais de dívida que nos deixaram e eu tenho que falar isso em todos os nossos discursos porque a população tem que entender que alguém que sentar ali que não tiver com os interesses voltados para vocês voltados por amor a nossa cidade de artilogueira seja em qualquer função de poder a gente vai reentender e é isso que a gente tem que defender o progresso o progresso da nossa cidade tem que continuar e essa obra é um progresso social investir nas pessoas investir numa aula pediátrica que quando nós assumimos a gente não tinha hoje nós temos plantão pediátrico 24 horas investir assumiu a administração com um médico plantonista no pronto-socorro e hoje a gente tem quatro em meio a uma pandemia é isso que vai acontecer e eu vou ser sincero com vocês eu quero mais nós queremos mais é como a casa de vocês a gente tem um orçamento a gente vai trabalhar para pagar a conta e cada vez mais a gente ter disponibilidade para poder investir investir sabe o que? na qualidade de vida de quem ora aqui porque é para isso que nós estamos aqui para fazer com que a vida de vocês seja melhor e levem essa mensagem levem essa mensagem espalhem essa mensagem para que a gente consiga mostrar para as pessoas contem a história de vocês porque eu me comovi aqui no São Vicente com as histórias de vocês histórias tristes para um dia feliz como hoje para que isso nunca mais aconteça e é para isso que a gente vai transformar a necessidade é sempre assim e eu tenho certeza que quando cada morador que está aqui olha para essa obra eles veem o que? a água que não entra mais na casa deles e eu agradeço muito a deles por poder falo que nada resiste ao trabalho quando a gente trabalha quando a gente tem boas intenções nada resiste ao trabalho eu sei que vieram e vão vir muitas críticas e a gente tem que estar aberto a todas as críticas contra títulos mas eu vou dizer para vocês eu vou dar outra face pode bater eu vou dar outra face porque o carinho que eu recebo aqui para qualquer face saber que onde eu estou estou conseguindo mudar a vida de tanta gente e a gente vai continuar mudando porque eu amo essa cidade eu sou noguerense sempre e eu quero ver essa cidade crescer eu quero ver essa cidade se desenvolver e eu nunca sonhei em ser prefeito nessa cidade isso é um fato que eu tenho que contar para vocês mas isso quando pequeno isso se tornou uma missão que foi aparecendo na minha vida em diversos momentos eu falava assim não é agora não é agora não é agora e as coisas foram acontecendo para que fosse e aí eu não tenho dúvidas de dizer se eu estou aqui hoje foi porque Deus me trouxe até aqui eu comecei a fazer política sem saber que estava fazendo política com 10 anos quando eu peguei a bicicleta fui no ginásio de esportes perguntei se ela tinha roupa desde o dia eu deixei minha bicicleta lá entrei e vi um projeto social pessoas querendo coisas simples como um transporte como um uniforme às vezes um tênis e que naquele momento a minha realidade era diferente na maioria das pessoas que estavam ali mas eu vi que eu podia fazer a diferença e acabei lutando e acabei lutando por uma bandeira e acabei lutando para que a gente fosse respeitado eu não queria entrar na política eu só não queria que fechasse um ginásio de esportes e jogasse tudo para fora como fizeram com a gente só não queria que a gente treinasse tanto e a gente não pudesse ter um campeonato para poder mostrar a nossa força só queria que o trabalho que a gente fez fosse reconhecível era só isso e eu tive que chegar até aqui para poder dar dignidade para o esporte e o gerente e quando eu me tornei vereador eu entendi que daí eu não era mais o vereador só do esporte eu era o vereador de uma cidade inteira e uma cidade inteira que tinha muitos problemas e a gente vai abraçando causas a gente vai encontrando pessoas e uma das causas que eu abracei foi a situação de São Vicente então às vezes a gente pede para Deus uma coisa tão simples e Deus fala assim você vai fazer aqui mas você também precisa fazer aqui, aqui e aqui e hoje eu sou grato grato por poder abrir forças grato por poder estar porque o meu período é transitório daqui o tempo não vai acontecer mas falo que a gente vem para essa vida para cumprir uma missão e eu acho que eu estou cumprindo a minha e quando eu estou a noite então Deus abençoe vocês e que a partir de hoje a vida de vocês seja uma vida diferente e eu tenho certeza que no coração de cada Nogueirense onde o único interesse seja o bem de Arthur Nogueira o coração está quentinho que essa obra está entregue e vocês estão protegidos como o meu coração está quente e a gente tem muito mais para fazer por essa cidade e nós vamos fazer porque o bem vai vencer sem pé fiquem todos com Deus e todos vamos dar essa obra gente um abraço é com amor e de coração dessa forma nós encerramos o cerimonial de inauguração do Piscinão do São Vicente agradecendo a toda a população a administração do Cacim da Vida Rádio que esta seja uma data marcada como o fim de um grande problema do dia em que comemoramos os 75 anos do nosso querido município de Arthur Nogueira celebrando seu jubileu de brilhante tenham todos um excelente dia e aproveitem o feriado Viva Arthur Nogueira